A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Meu amor de tua mão Essa mão de minha vida Do meu coração Do meu coração E feito meu coração Obrigada Obrigada Eu tenho medo 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 Começava a ser vivido, falava-te ao ouvido e lhe dava-se de tudo Ninguém te vai parar, perguntar Se a ser de mim Cristo não bastaria, voa-se de mim O seu afim, não pertençoe, mora-te ao santo Lembre de ti, coração Cor despeito, rosa sangue ao peito Lágrima que deito, sem voltar a ir à arte Trece com tua vida, dê-lhe a luz à vida Que a finalistina quebra Cobra a dor e entrega amor sincero Onde há tanto esmero, há o desespero Tudo o que é resíduo, eu dou sentido Tente-se fortinho Cabe ser vivido Fala-te ao ouvido e lhe dava-se de tudo Cabe ser vivido 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 Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia E dê o amor, dê o amor, aleluia, 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 aleluia. Amém. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Obrigada. Amém. 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 Ai, foi bem, ai, foi bem, ai, foi bem Ai, foi bem, ai, foi bem Ai, foi bem Obrigada As coisas vulgares que há na vida não me deixam saudar Só as lembranças que doem ou fazem-me sorrir Há gente que fica na história, na história da gente E outras de quem nem o nome lembramos ao fim São emoções que dão vida a saudade Que trazem Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida na gente E aquele que tu me deixaste, não posso esquecer A chuva molhava o meu rosto joado e cansado As ruas que a cidade tinha Eu fui correr Ai, meu choro doce a perder Gritava a cidade Gritava a cidade E acho que ela vai te ouvir 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 A chuva molhava o meu rosto joado e cansado E acho que ela vai te ouvir E acho que ela vai te ouvir E acho que ela vai te ouvir Fazer-me salugar E acho que ela vai te ouvir E fazê-me salutar E acho que ela vai te ouvir Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Well, I said You never knew all the things we say There were never, never true And the games you played You would always belong to俺 Well, I said Fire to the radio Watch you go work as I touch a place Yeah, oh, I cry Use our way Dreamin' out your dream Oh, yeah I said O que é o que é o que é? I'm still fire to the rain What you pour inside your face Let it burn when I cry Cause I heard it screaming out your name Your name I'm still fire to the rain And I'm still fire to the rain And you fell something tight Cause I knew that there was no less time No less time Let it burn Let it burn Sous-titrage ST' 501 Como é que? 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 Sim, já sou o melhor. No final a chuva foi mesmo embora. Agora começámos. A voz não dá para mais? A voz não dá para mais? A voz não dá para mais? Elevaram a luz da cultura, Zabiaram a suda tornoura. Foram mil e poupéias, Vidas tão cheias, Com oceano de amor. Já fui eu verziu, Já fui eu verziu, Já fui eu verziu, Por dias e dias e meses e anos no mar Percorrendo uma estrada de estrelas Para conquistar Já fui ao quartil, praia e lutando Convivi com estas fortes E com as casas e drásticas Para conquistar Só fui ao quartil Já fui ao quartil, praia e lutando Convivi com shall unseen Já fui ao quartil, praia e lutando Ui conquistador, ui conquistador, ui conquistador 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 Ui conquistador, ui conquistador Ui conquistador, ui conquistador U conquistador, u 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 conquistador ... ... A Câmara de Dias ea eo Com a Câmara de Dias ea Que no eca-tá-lo de Lufania O meu amor 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 Sim, tá? Sim, tá? Sim, tá? Eu não sei. É o meu filho pra mim música. Quase entrar, que irou, disse eu, com uma senha de tocar, com esta posse nova, com o seu rock'n'roll. No Jó, no Mar e no Michel, era o que sempre ouviu lá. Espírita o céu, só o joão, só o vilão, e o joão, e o joão, e o meu pai dizia a fim das casas agravadas, ele é cegar destino e juízo, e sim, de pulsão e de glúteis, de barra J.C., Já podia cá, por dentro, se vestir. Música, mexica a música, Música, mexica a música, Música, mexica a música, Para de mim, sorriria sonhar, E se escutar-se com atentão, Tanto a ver, teu coração, Amigo, amigo, amigo música Amigo, 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 amigo Seas will rise when I gain through I'm waiting for you when I sleep alone Sleep the streets I lose the home I used to roll the dice I feel the fear of my enemy's eyes A fantastic crowd will sing How the hope is there only to be One beating in a half a key Next the walls are cold on me And I discover that my castle's hand Upon feelings of sand, upon feelings of sand My ears are frozen, bells are ringing Growing by the big words I see To leave my fear of my soul to see My missionaries in the fall of steel For some reason I can't explain Once you go there was never, never an honest word That was when I moved to love It was a weekend in the wild We turned the doors to the rain Shed wiggles and sorrow drops People couldn't believe Well, I could go Revolutionary's way For my ears, I've seen the plagues To come in and in the noises Oh, I'm where I'm from To the rain My ears are frozen, the bells are ringing The rolling gallery cries are singing Leave my fear of my soul to see it My missionaries in the fall of steel For some reason I can't explain I know some people will call my name But for this world That was when I moved to love Oh, I'll tell you Oh, I'll tell you When I moved to love To walk Amém. Amém.